Fala pessoal, mais um da S.O. News pra vocês, faz tempo que eu não faço, né? E eu vim trazer uma notícia que muitas pessoas me mandaram, uma notícia muito triste de um policial que acabou falecendo numa ação. E olha o que aconteceu, um bandido havia tentado assaltar uma van e foi cercado pelos policiais e nessa negociação ele decidiu se render. E ele, ao sair da van, ele pega a arma e joga no chão. Na hora que a arma bate no chão, ela dispara certo o rosto de um dos policiais que é que venha a morrer. Cara, muito azar mesmo, né? Muito azar. Eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês da ação. Peguei aqui no YouTube. Vamos ver o que nós temos, então, aqui rapidinho, né? Deixa eu botar aqui pra vocês. Pera lá, tá aqui. Olha lá, ó. Ele joga a mão no chão de faro, né? Nossa. Eu tava com escudo, né? Eu tava com escudo, né? Enfim, isso é um fato muito triste, né? Uma morte aí que realmente, como o Chico da Atena, não sei se foi ele, né? Deve ser ele. Comentou que foi uma morte muito boba, né? Muito azar mesmo, nesse caso. O cara tava se entregando, jogou a arma no chão. Mas e aí, Juliano? Qual é o tipo penal que nós temos no caso concreto? Será que ele responde por um crime? Eu entendo que sim, tá? Ah, a dólar aí, nesse caso? Na minha opinião, não tem dólar. Nem dólar eventual. Eu sei que algumas pessoas querem tentar colocar um dólar eventual aí, né? Porque fica chateado com a morte do policial. Mas a intenção do assaltante não foi matar ninguém, né? Ele também não... Entendo que ele não assumiu o risco. Ele pegou a arma, né? Já comou na cabeça e jogou no chão. Só que ele foi imprudente, né? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter travado a arma, né? Ou coisa do tipo. Mas não, ele simplesmente jogou. Uma arma jogada ao chão, se é uma arma velha, né? Acho que era um revólver. Há uma chance de disparo. Há sim uma chance de disparo. Mas entendo que ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Nesse caso, eu acho que ele vai acabar respondendo aí, né? Por homicídio culposo, tá? Homicídio culposo na modalidade imprudência. Juliano, e aí? Como é que fica uma situação como essa, né? Terrível, né? Muito triste mesmo. Muitas pessoas me perguntaram aí se eu achava que poderia ser um fato atípico, né? Porque ele simplesmente jogou a arma no chão. Então, eu entendo que não é um fato atípico, não, né? Ele deveria ter tido mais cuidado aí nessa arma. A gente tá falando de uma arma de fuga, né? Que disparou. E, cara, muito azar mesmo, né? Que o policial tava com o escudo, tava com o colete e me parece que o tiro acertou no rosto dele. Enfim. Minhas condolas... Meus pêsames, né? Ficam muito aí sentidos pela vida do policial que acabou sendo ceifado. Numa situação que havia ganho, né? E os policiais conseguiram contornar a situação, o cara ia se render e acabou nessa tragédia. Enfim. É complicado. Acho que aconteceu no Pará, né? Então, enfim. A gente fica muito chateado com esse tipo de notícia, mas a tipificação que eu entendo correta seria essa. E você? O que você acha? Você concorda comigo? Ou você acha que aí, no caso, seria dólar eventual? Eu sei que muitos de vocês vão querer comentar falando que seria dólar eventual. Muito pelo sangue, né? A gente fica chateado com esse tipo de situação. Claro, eu também fico. Mas, na minha opinião, ainda não tem como enquadrar num dólar eventual, não. Tá certo? É isso, então. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e já ativa o sininho pra você sempre ser o primeiro a comentar aqui os nossos vídeos. Valeu! Tchau. Tchau.